Are we being punished for something? Repete comigo! Are we being punished for something? Presta atenção que aqui esse punished tá no passado. Punido. Então, ele não vai pronunciar esse E. Ele vai falar punished. Punished. Ele vai cortar direto o PUDE. Isso acontece com a maioria dos verbos regulares que terminam com ED. Então, por exemplo, work no passado vai ser worked. Worked. A escrita vai ser assim, mas a pronúncia vai ser worked. Worked. Por exemplo, outro, que é play. Jogar ou brincar. No passado, vai ser played. Played. Basicamente, a gente não pronuncia esse E, beleza? Tem algumas exceções. Por exemplo, terminando com T ou D. Por exemplo, want, que é querer. Eu queria. I wanted. Aí você vai pronunciar o E. I wanted. Need. Que é precisar. Você quer dizer, por exemplo, eu precisei ou eu precisava. I needed. Beleza? E aí, você vai.